E aí, fala galera, Linker na área, trazendo hoje pra vocês mais um vídeo da nossa previsão do Tots, beleza? Já saíram duas aí, foi a seleção do mundo e a seleção da segunda divisão da Premier League. E essa semana saiu a Premier League, então foram três, né? Tô ruim de conta, velho. E olha só então, hein? Essa nossa previsão que se trata da Liga Santander, cara. Esse aí de Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann e companhia. E galerinha, quando eu penso aí nessa previsão, já penso abrindo os packs e possivelmente tirando o Cristiano Ronaldo. Quem não pensa, né? É uma boa Liga aí, uma hora boa de tirar bons jogadores. Ainda mais com o EA Boazinha aí nesses últimos dias, dando aí dois jogadores por semana de cada seleção da temporada. É uma boa aí pra gente fortalecer o nosso time, conseguir reservas. Ou pra você que joga com a Liga Santander, é uma boa aí pra conseguir um grande reforço pro seu time, beleza? Esse vídeo aí, galerinha, vai ser dividido em quatro partes, beleza? Primeiramente, eu vou mostrar o ataque, depois o meio campo, a parte defensiva e os reservas, beleza? Então, vamos moer aqui nessa parada, velho. Galera, aqui pro ataque, a gente já vê o Grisma ali, ó. E dá só uma olhada nos números desse Grisma, que agora tá no Atlético de Madrid, mas segundo informações, já fechou com o Barcelona, hein? Então, pensa só. O Grisma corre 94, velho, 98 de chute, 93 de passe, 97 de drible, tudo acima de 90, menos o físico e a defesa, velho. Esse Grisma aí já chuta demais carta normal. Esse aqui deve ser um veneno, eu já levei gol de direita, de esquerda, chutando com as duas pernas, de cabeça, até de mão, velho. O cara é um monstro. E o próximo aqui da nossa lista é o Suárez, velho, que corre em 92, chuta 98, mesmo tanto do Grisma, o passe também é igual. O drible é um a menos que o Grisma, mas o físico é muito foda, hein, velho. Esse Suárez aí, protegendo e batendo na bola, deve ser muito bom. E agora aí o Ronaldão da massa, Ronaldão 98 aí, hein? 97 de pace, é brincadeira, velho. 98 de chute, 92 de passe, 97 de drible e 92 de físico. Eu não tenho nem o que falar, né? E ainda é 5 de drible e 5 de perna. Não preciso falar mais alguma coisa? Acredito que não, hein? Pensa só se abrindo aí o seu packzinho maroto lá de garantia da La Liga e saindo o CR7. Nossa, eu não sei nem o que eu fazia, velho. Eu já tirei o CR7 nesse FIFA, hein? O Messi, galerinha, aqui, completando a nossa parte dos atacantes. Correndo aí seus 95, 96 de chute, 95 de passe, 98 de drible e físico 76, hein? O Messi que eu já comprei, eu não gostei tanto assim, porque, sei lá, velho, o Messi no FIFA está bem longe de ser o que ele é na realidade. Para mim, eles sacanearam um pouco o Messi. Eu acredito bastante aí que o FIFA não é tanto números e sim mais estereotipo do cara, tipo o porte físico, a altura. Eu acredito que isso está mandando mais do que os números do próprio jogador, beleza? Então, agora, vamos para o meio campo. Galera, aqui no meio campo temos aí um meio campo com dois volantes compostos aí por Busquets e o Toni Kroos. O Busquets, para mim, que o único defeito dele é correr tão pouco, velho, só 57. Mas, nos outros quesitos, ele é excepcional. O chute é um bom chute para um volante. O passe é, nossa, maravilhoso o passe dele, porque um volante passar desse tanto é muito bom. A galera aí que acompanha o meu canal sabe que eu sofro demais com os volantes lá do Premier League. Nossa, velho, é um passe demais e por isso eu levo muito gol mesmo. E o outro aqui é o Toni Kroos, que é um veneno para chutar, né? Olha só, 94 de chute, 96 de passe, 94 de drible e 86 de físico e 83 de defesa. Um bom jogador. Vamos agora para a defesa, velhos. Mano, vou falar um negócio. Se eu tiro um Jordi Alba desse, eu monto uma defesa ali da Espanha ali com alguns zagueiros da Premier League espanhol só para usar esse cara, velho, porque deve ser sem condições, porque o cara corre 97. Quem vai colocar a bola na frente do Jordi Alba? Eu quero ver. Sério mesmo, né? Porque só se for o Gabriel Jesus, que o Gabriel Jesus vocês sabem, né? E o chute dele é muito bom, o passe também é muito bom. O resto ali na parte defensiva de drible e físico, o cara é maravilhoso, velho. Não tem nem o que discutir, né? E de zagueirão aí tem o Piquet e o Untiti, hein? E o Sérgio Roberto ali de lateral direito e o goleirão Ter Stegen. Piquet e bons números também. Para mim, o único defeito é correr pouco, mas se bem que 72 já é bom. Já o Untiti aí, se vier desse jeito mesmo, com certeza vai ser um bom jogador, porque tem um bom pace, um bom chute, chute bom para o zagueiro, hein? É 85 de passe, que é muito bom, e a defesa dele não vou nem comentar nada, né? O Sérgio Roberto aí também muito bom, bem parecido com o Jordi Alba, mas correndo bem menos. Mas deve ser realmente um bom lateral direito. E o Ter Stegen aí está com um número digno de Neuer, hein, velho? O Neuer aí que está machucado, nem acredito que vai sair na seleção da temporada. Mas o Ter Stegen aí é uma boa opção aí para quem joga com o time da Bundesliga, ou para quem joga com o time aqui da Liga Santander, ou até mesmo da Premier League, né? Faz uma zaga ali com um cara alemão, pelo menos. E agora lá nos reservinhas, galera, olha só, nos reservas a gente tem o Oblak, Fernandes, Gaiá, Hernandes, Felipe Luiz, Parejo, Condóbia, Estuane e Iago Aspas, que é um monstro, Rodrigo, o Guedes e o Saul. Para esses aqui o destaque aí, velho, o Oblak está com belos números. O Fernandes também deve ser muito bom, mas acho que vai ser bem caro. O Condóbia aí é um volante bem completo. O Parejo, o único defeito para mim é correr 65. O Hernandes, bom zagueiro também. O Estuane, deve custar baratinho se vier. O Iago Aspas, que é um... Nossa, o Iago Aspas, Sérgio, já cansei de levar gol desse Iago Aspas e chuta bem. Corre 91, chuta 94. O Rodrigo Ick, overall baixo, teoricamente, comparado aos outros jogadores. Mas um ótimo jogador também, porque corre 96, chuta 94, 87 de passe. O Guedes, eu já usei carta preta, não gostei muito, mas pode ser que esse aí seja muito bom. E tem o Saul aí também de MC, muito bom ali para armar a jogada. Galera, então a nossa previsão da La Liga foi isso. Se você gostou, deixa aquele like monstrão. Compartilha o vídeo com algum amigo seu, se você puder, para ele ficar por dentro da seleção do ano da Liga Santander, beleza? Você vai estar ajudando aí na divulgação do canal e eu fico muito feliz com isso. Se você está aqui pela primeira vez e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo para ficar por dentro de tudo que rola no canal. Me segue lá nas redes sociais, estão aí na descrição, beleza? Porque às vezes o YouTube não notifica e eu estou sempre postando lá no Twitter quando saem novos vídeos aqui no canal, beleza? Nós temos vídeos aí de segunda a segunda, um negócio que não para, normalmente às 18 horas, beleza? Então se você acha que vai vir alguém que eu não citei aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários quem você já quer tirar lá nos packs de garantia da Liga Santander. Eu fico por aqui, um abraço a todos e eu fui!